Baby, hoje estou sorrindo, mas não sei bem o porquê Baby, acho que é o acorde que vem desse violão Antes eu gritei mais que o comum, é uma puta alegria, baby, sem explicação Mesmo assim você não está aqui, é uma puta sacanagem, baby, sem contravenção Acho que são os tons menores que me deixam bem mais leve Talvez sejam os tons maiores que me induzem a dançar Contravo e simples, quase comum, é uma puta alegria, baby, sem explicação Mesmo assim você não está aqui, é uma puta sacanagem, baby, sem contravenção Hoje eu gritei mais que o comum, é uma puta alegria, baby, sem explicação Mesmo assim você não está aqui, é uma puta sacanagem, baby, sem contravenção 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 Obrigado.